Bora meus amigos, cara, eu tô aqui com o Ranieri, acabou de fazer a palestra dele ali Com 4 mil pessoas, o impacto deve ter sido gigante Porque eu já ouvi falar aí que o homem tá transformando o SENAC Não é isso mesmo, Ranieri? Você tá lá na frente do SENAC, diretor lá de inovação Como é que é isso aí? Conta pra mim É massa, hoje eu sou o que eu queria ser quando crescesse Diretor, administrador de uma grande empresa, o SENAC Rio Grande do Norte A gente tem feito um trabalho de transformação organizacional lá E o SENAC tem por missão educar pro trabalho, né? Então a gente não só tem que entregar profissionais para o mercado do trabalho através de concursos, né? Mas tem que pautar o futuro, né? A gente tem que estar com um passo à frente, entendendo o que é que o mundo do trabalho precisa Pra que a gente possa construir cursos que possam fazer com que as pessoas estejam aptas a estar nesse mercado, né? Como é que tá lá a transformação que passou por aqui agora há pouco o Bruno Félix Aí o Bruno falou, rapaz, o Ranieri tá revoluçando, tá dando uma revolução lá no SENAC O que é esse hoje que você foi chamado pra lá? O seu propósito hoje lá nessa questão de inovação lá dentro do SENAC? Bem, eu trabalhava na área da educação já e no segmento do ensino superior E o presidente Marcelo Queiroz me chamou pra um desafio, vamos mudar uma empresa ali, vamos fazer um negócio bacana, né? E fazer uma transformação E a gente tem feito um processo de transformação organizacional muito baseado na lógica do pensamento ágil, né? Principalmente pautado pós-pandemia, ou seja, não dá pra fazer planejamento estratégico pensando no horizonte de 3, 4, 5 anos somente Mas principalmente trabalhando com OKRs, com sistemas de medição muito rápida Pra que a gente possa fazer uma construção de uma educação diferente, uma educação profissional diferenciada E a gente tem montado, feito um trabalho de transformação digital e organizacional pautado nisso Pautado na estratégia do ágil, pautado na construção do futuro Quais são os treinamentos hoje lá no Senac que tem mais busca ou que vocês estão fomentando? Olha, eu diria, não vou dizer nem só pela maior busca, mas aquilo que o mercado tem procurado mais hoje A área de tecnologia da informação, né? Hoje, de cada 7 vagas, 7 vagas na área de tecnologia da informação, você sabe que você é dessa área Só 5 são preenchidas Só 5, né? Eu estive agora com meus amigos lá no Porto Digital, aqui em Recife E a gente vê as empresas implorando por profissionais que estejam querendo atuar nessa área Onde você tem, inclusive, salários muito bons E a gente tem investido bastante nisso, né? A área de tecnologia da informação da gente foi totalmente reformulada A gente fez um processo, estamos num processo de transformação metodológico Pra falar de uma forma mais simples e de uma forma mais eficiente pra os nossos alunos E também de infraestrutura Todas as salas de aula do Senac foram modificadas Todas, pra ficar, a gente falar aquilo, fazer aquilo que a gente fala, né? Falamos hoje sobre o futuro do trabalho, então tem que fazer isso chegar dentro da sala de aula O que que aconteceu, né? Eu lá com 14 pra 15 anos, 20 anos atrás Era algo assim, olha, o futuro você vai precisar aprender, desenvolver site As profissões e tudo isso, vai ter todo mundo querendo isso aí Vai ter uma demanda doida E eu via, eu via muitos amigos se desenvolvendo e tudo mais Mas parece que não foi o necessário, né? É impressionante, com a pandemia deu essa pivotada aí de pessoas que tá faltando Cadê essa galera? A galera não se interessa sobre essa temática? Tá indo mais pra outras áreas? O que acontece com o mercado? Olha, eu acho que tem um pouco de cada coisa, sabe? A área de tecnologia é uma área que demanda um nível de esforço e de estudo bem significativo Isso às vezes assusta um pouco, principalmente o jovem, né? Pô, será que isso vai valer a pena? Será que isso não vai? Às vezes algumas pessoas que querem um resultado mais imediato É uma das características, inclusive, dessas gerações Do pensamento da geração Z É dos milênios, né? Eu sou cringe, né? Então, minhas filhas, eu sou cringe Então, às vezes quer um pensamento mais imediatista E a gente sabe que a área de tecnologia requer um esforço significativo Mas o resultado é muito, hoje, inclusive, muito factível, né? Muito tangível esse resultado Então, acho que falta um pouco de busca De fato, de ter coragem de enfrentar Acho que falta um pouco das escolas, das áreas de educação Por isso o Senac busca fazer esse papel Também entregar em cursos que tenham um fit, um match Mais com aquilo que precisa E não necessariamente com elementos que são, às vezes, acessórios, né? Então, esse é um elemento também bem forte Uma sacada empreendedora, né? Eu tenho que fazer o Express com você Aqui no Especial do Fórum Depois a gente vai marcar aí, pelo menos, uma hora de podcast com você lá No meu estúdio Cara, e aí? Para quem está começando a empreender A gente está no Fórum Negócio O maior evento aqui no nosso estado, né? Inclusive, também deixar um abraço aí Eu acho que é legal, né? Você que está vindo já em várias edições Vendo essa crescente também para o pessoal Mas falando diretamente para o empreendedor Uma sacada Para ele não errar, né? Aquele primeiro momento ali É Se tiver que errar, é ir logo É ir logo, é ir rápido e é ir barato, né? Que é a lógica do ágil Mas eu acho que a sacada do empreendedor Eu acho que busque perfis complementares O empreendedor O perfil empreendedor, em geral Eu sou analista comportamental também, né? Então, é um elemento que a gente olha muito Então, o empreendedor, em gerais Ele tem uma característica mais ousada Mas nem só de ousadia vive o negócio Então, precisa se complementar com perfis de gestores Nem todo empreendedor é um bom gestor Nem todo gestor é um bom empreendedor Então, assim, vá com vontade, vá com fé Mas se junte com pessoas que têm perfis complementares aos seus Bacana Olha aí, ó Foi massa, né? Nem doeu Tranquilo Tranquilo Pra mim tudo boa Mas o conteúdo aí Bem tranquilo na área de empreendedorismo Mais uma vez aí Um cara Que é a nossa região Que tá impactando Tá transformando É muito legal trazer isso pra vocês Então, peça aí Que curta, comenta E manda aí no grupo Aqueles grupos de pelada Da família Que tem guerra política Ave Maria Manda lá um conteúdo pra galera E ajuda a mostrar mais pessoas aí Pro nosso canal Valeu Obrigado, viu, amigo? Até a próxima Tchau, tchau